Amor Amor Não me importa que seja minha glória ou fracasso Nem que eu fique fumaça Nuvem perdida no espaço Quero me crucificar Amor para sempre na cruz de teus braços Amor Quem me leva à loucura No auge Doce no prazer Amor Que me arrasa E depois me encanta Explode a garganta Não poder Gritar o teu nome Amor Que veneno Veneno Que eu quero Sempre beber Amor Amor Para seguir os seus passos Não me importa que seja minha glória ou fracasso Amor Nem que eu vire fumaça Amor Que me leva à loucura Amor Que me leva à loucura Não me apaixonar O teu nome Amor Acho que проц Temer O que eu quero cloud Esqu stump student Sempre beber Amém